Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lana Carolina e eu não consigo nem falar porque, meu Deus, olha o tamanho disso! É muita... Gente, eu tava esperando isso daqui há muito tempo, só pra falar pra vocês que vocês vão ficar com lombriga porque, gente, esse recebidinho aqui, ai, eu acho que é um dos melhores que eu já recebi, eu tô tão ansiosa que eu estou fora de mim A mãe e a Nalu estão aqui atrás, elas vão reagir comigo por esse recebidinho porque eu esperei pra abrir, minha mãe quase quis me dar um soco quando eu falei Mãe, calma, não abre agora, eu quero filmar E só pra avisar pra vocês que aqui tem coisa que não tem no Brasil ainda e que ninguém tem que é, tipo, um mega lançamento E quando vocês vêm a marca, assistem o vídeo até o final pra vocês descobrirem quais são os lançamentos Porque, sério, tipo, vocês que não são o que é isso, finalmente, né, alguma empresa de papelaria anota a gente que é Estudigran porque essas empresas de papelaria, essas empresas de caneta maiores, assim, elas só acham a youtuber que é de outro assunto que não é de papelaria E nós aqui, Fabi, Luke, tem a Isa, todo mundo aqui do Youtube, a Luciana também Enfim, toda essa galera, pra gente, que é bom, não enviam nada, né Mas essa empresa enviou o lançamento e eu tô muito animada, eu quero mostrar pra vocês E já vou começar, eu já vou pegar aqui a faca Meu Deus, eu quero ver eu abrir isso aqui Eu vou abrir isso aqui, não vou abrir, eu vou dar uma ajeitada e saber como que eu vou abrir isso aqui Aí eu volto aqui pra vocês Eu tô, tô cortando aqui, tá gravando? Olha Quase lá, hein Ó, até, até mudei aqui o enquadramento Porque vocês vão ver antes que eu isso aqui Olha aqui, um, dois, três Ai, eu tô ansiosa Ai, vocês acham que a gente não, abre logo esse troço É, abre logo Nossa Mandaram papel pra ela Mandaram papel, gente Luana, Catolina Eu já vi Ai Não, Luana, não pode isso, é boboada Olha isso aqui Recebidinho da Stedler, gente Top secret Gente, tá tudo em inglês aqui Espanhol, eu acho que eles acharam que eu falava espanhol Olhem isso aqui Mas é muita coisa E eles escreveram uma cartinha Vai, mãe, você quer ler essa cartinha? Tudo em inglês? Não, não consigo Gente, não é em inglês Der Luana, Carolina Ah, eles escreveram em inglês, pelo menos Have fun testing our thing Stedler pens And I'm so happy to work with you Como vocês podem ver aqui Vou puxar um pouco pra cá Como vocês podem ver O inglês tá atualizado aqui A Maria, com quem eu conversei Ela me enviou Ela diz o quê? Ó a cartinha Ela falou O inglês aqui não é físico, gente Ela falou pra eu ter muita alegria Tessando essas canetas Ela tá muito feliz de estar trabalhando comigo Gente, é um privilégio Que vocês não têm ideia Gente, é Stedler E eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, é muita coisa Isso aqui eu não sei o que é Isso é o presente de Natal da Luana Que ela tava esperando Um presente de Natal Ah, sacolinha Vamos guardar Gente do céu Tem de tudo Tem de tudo Vocês não estão entendendo Olha o tamanho dessa caixa É até o final É até o final Tá, vamos começar Eles me enviaram Uma tesoura Amém E gente, vocês não tem noção De quando a gente briga aqui em casa Por tesoura Eu vou dando pra Nalu ali Ali no fundo Gente, olha esse daqui Esse daqui é parecido com o que eu tenho Não é igual, mas ele é parecido Na verdade, ele só não vem o... Eu já tenho um desse daqui Gente, sensacional Não me arrependi Nada Nós temos também isso aqui Que eu não sei o que que é Eu acho que é uma lapiseira Vou mostrar aqui pra vocês É uma lapiseira A gente tem a lapiseira também Gente, é tanta coisa Fica assistindo o vídeo Olha esse aqui Olha Nossa, essa luz aqui complica Olhem esse aqui São 36 cores Socorro É uma brush pen Gente, eu ganhei a brush pen Da Stedler Tô em choque Tem 36 cores Eu nem tinha visto Eu nem sabia que tinha Essa não é a novidade Mas será que isso é uma novidade? Porque eu nunca tinha visto a brush pen da Stedler Olha que putoca Vou poder usar Gente do céu Eu não vou mostrar agora Eu não vou mostrar agora Não vou, não vou, não Não, não vai ver Não, não vai ver Não, não Olhem esses aqui My Colors Neon Essa aqui é uma canetinha neon Olha, eu vou abrir aqui Pra não dar reflexo pra vocês verem Olha a canetinha neon aqui Que legal essa canetinha Essa eu vou roubar dela Ah, vai A mãe quer roubar tudo de mim Segura aqui no meu Porque eu não tinha É do Robert Na minha época eu não tinha outras coisas Calma, calma gente Vai ter o vídeo testando tudo isso Meu Deus, o vídeo testando tudo isso Olha o metálico Marquei o marcador metálico A gente tem também aqui o marcador metálico E olhem a caneta Essa caneta aqui também Essa caneta é super boa Eu já usei ela Eu adoro essa caneta aqui Volta as aulas, tá aí E não, não, não Vou mostrar uma Gente, tem mais muita coisa aqui dentro A mãe tá ficando louca Olha que legal Gente, eu sempre quis ter isso aqui É um apontador automático É um apontador mecânico Tô mostrando aqui pra vocês Esse meu apontador mecânico Ah, esse eu vou ter que abrir aqui agora Eu sempre via nos filmes Nos desenhos animados Eu queria ter Daqueles filmes nos dados do livro Gente, olha o tamanho Um choque Não sei nem como usar Vou ter que aprender a usar Olha que legal Esse é o presente dela de Natal Tá, Luana? Não dei presente de Natal Viu, gente? Vocês acham que eu sou mimadinha? Sou nada Gente, tem mais muita coisa aqui Olha essa outra Essa é um dos lançamentos É a lama color Lhama Enfim, é a cor de lhama E deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Olhem, são essas cores diferentonas Que eles lançaram Esse é um dos lançamentos Mas tem outros também Olha aqui as cores Bem cor de lhama Deixa eu focar ali Foca Ó, esse é um dos lançamentos Que eles me enviaram São essas cores diferentonas Que ninguém tem Pelo menos eu não vi ninguém tendo Eles falaram que lança lá Por fevereiro e março Lá na Alemanha Então eu não sei quando chega no Brasil Mas eu já tenho Tô super animada com esse aqui Eu vou testar tudo pra vocês E essas cores Eu amei essas cores Mas ainda tem um aqui Que eu vou deixar Ah, eu tô deixando Porque é muito legal Eu tô vendo, tá? Gente, olha Esse marca-texto aqui Esse marca-texto já tem É o marca-texto neon E eu recebi também E tem várias cores Super bonitas Eu tô ansiosa Eu vou dar Eu vou abrir Lona, eu já vou falar pra você Que como as coisas vão ser roubadas Pela mãe aqui A mãe já tá separando as coisinhas dela Gente, não olha pra unha da Luana, tá? Ai, gente, a minha unha tá feia Ela tá mostrando Mas não olha pras unhas dela Não olha pra minha unha Olha esse aqui Esse é o outro Esse também é super famoso É um marca-texto super famoso Da Stedler E esse aqui a galera tem no geral Não é nenhuma novidade Mas eu quero testar Porque eu nunca testei Acreditam que eu nunca testei Essa marca-texto? Gente, mas ainda tem muita coisa aqui dentro Vocês não tem noção Esse vídeo vai ficar muito longo E eu vou deixar uma loja disso, filha E você vai mandar de presente pra elas O que vocês acharam, hein, gente? Eu já tô vendo umas coisinhas aí, Luana Olha este aqui Esse aqui são as Brilliant Colors É a cor brilhante Brilliant Colors É o inglês, ó Tá ótimo esse meu inglês São 20 canetas E ela é uma ponta meio grossa Ela é a 0.8 E as cores são uma mais lindas Do que a outra Eu tô louca pra testar isso daqui Eu nem sei onde eu vou guardar tanta caneta Luana Estou em choque Vai deixar o melhor pro final, né? Vou deixar o melhor pro final Vocês não sabem que é o melhor Olhem esse outro Meu Deus do céu Olha esse Triplus Highlighter E tem pastel Eu acho que esse é um dos lançamentos também Socorro Gente, eu não quero mais maquiagem, filha Agora eu quero caneta Gente, eu tô em choque Olha isso aqui Eu estou completamente em choque Meu Deus Calma, não, não Isso aqui eu vou ter que abrir agora pra ver A Luana vai fazer um vídeo dando uma aula dessas canetas Olha, gente, aqui Olha que show É canetinha Eu não sei direito É tipo canetinha Agradeço Guarda aqui pra mim, Pto É muita coisa Não tem como eu ficar parando pra mostrar tudo É muita coisa E a gente tem mais ainda Nossa Gente Não, não mostro nem sei ainda Ai, meu Deus Que lindo Essa coisa de marca-texto Olha isso daqui Não, vocês não estão entendendo, gente Vocês não estão entendendo Tem marca-texto preto Tem marca-texto preto Pode aqui Marca-texto preto Marca-texto bege, gente Marca-texto azul Marca-texto cinza Ai, gente Eu estou surtando Nem eu sabia que ia vir Vou montar uma loja dessas marcas Eu vou montar Não, não, não Tem mais coisas Olhem aqui Ó Mais Lama Colors Que é o lançamento Que eu falei pra vocês Dessa Veio duas, mãe Uma pra mim Uma pra você Não Dessa Lama Color aqui Esse é o Fine Line Esse é a pontinha fina O outro é a canetinha Canetinha Ai, gente Eu estou suando aqui Mas está valendo cada suor a pena Olhem a cor metálica Esses são os marcadores metálicos também Que eu recebi E vocês não estão entendendo É muito, querido Não, o melhor eu estou deixando pra depois O que é isso aqui? Olha que legal Bem estilo colegial americano também Bem lindo Lindo, lindo, lindo Olha o apontador que legal Ai, tem um apontador super show aqui, galera Ai, é muita coisa Não está cabendo mais a cama aqui Quem deixar a frase mais bonita A gente vai mandar Vai comprar e vai mandar Ah, vai De presente Eu vou comprar e vou dar de presente O que você vai dar de presente? Eu vou dar de presente Porque eu estou indo viajar Quem mandar uma frase mais linda Quem escreveu alguma Precisa ser frase do que? Uma frase Para você? Uma frase bonita Então não tem tema nenhum Quem escrever a frase mais bonita A mãe vai escolher E ela vai enviar um presente Então fica aí Gente, tem mais coisas aqui Eu não sei qual que é isso O que que é esse? Eu não sei Eu estou perdida de tanta coisa Olhem aqui Esse aqui é a caneta fininha É uma caneta fininha Ela é bem fininha Eu não sei qual que é a pompa É 0.5 Nossa Ela tem todas as cores Essas daqui também tem a 0.3 Tem uma caneta normal Tem... Nós vamos fazer mais Um 0.5 milímetros Um grafite Eu acho Ela está ouvindo? Nós vamos para a Alemanha Olha aqui que show Esse daqui E tem esse daqui também Que são as cores neons E ela é 0.3 A ponta dela É uma ponta extremamente fininha Então eu vou testar tudo isso aqui Não Gente, vocês não tem noção ainda Do que tem aqui dentro Não tem noção Olhem esse black box Black o que? Black box Gente, esse aqui é para escritório Então é um negócio mais sério Aqui, ó Eles me enviaram Eu amei Olha aqui Aqui, ó Tem uma... Ah, o que é isso aqui? Olha quem está querendo Tem uma lapiseira Alguém já está de olho Tem muita coisa legal aqui Muita coisa Isso aqui é uma lapiseira Está vendo? Tem uma borracha ali Acho que vai dar para ver agora Quem conhece uma manicure Indica para a Luana Mãe, para de falar da minha unha Ai, meu Deus do céu Gente, tem muita coisa aqui Eu vou tirar aqui rapidinho Tem muita coisinha solta aqui também Nossa Nossa, mas é muita coisa Não vai dar tempo de mostrar tudo Olha, grafite Ganhamos grafite também Grafite 05 Meu Deus, o que é isso aqui? Olha, esse é o marcador de texto em gel E eu não mostrei ainda para vocês O lançamento Luana Meu Deus do céu Tivemos problemas aqui Mas eu já cato isso ali Mas começa bem Borracha, gente Mais grafite Régua também Meu Deus do céu Gente, é... Sabiam que isso deu 300 euros Deu tipo mil reais de coisa? Nossa Mais de mil reais Deu bem mais Se fosse comprar aqui no Brasil Então, meu Deus do céu Agora tá Eu vou começar a mostrar Os bad boys aqui Os big boys Segue lá que eu vou dar presente Segue, segue Gente Vai ter que seguir minha mãe para ganhar É o oficial Lu Bezerra Vai ter que seguir minha mãe Segue lá Eu vou trazer presente Vou mostrar uma das coisinhas Uma das coisinhas Olha esse aqui Calma, isso é canetinha? É o quê? É o quê? Ah não, é fine É fine 0.3 Aqui a gente tem só 50 cores Só Ai, né Gente Olha Gente, quando a Luana era novinha Eu não tinha como dar isso pra ela Gente, é dois É dois Me ajuda aqui, Ana Lu Cuidado É dois É um embaixo E um em cima Em choque É, mãe Eles acham que eu fui mimada a vida toda Foi não, gente Não, não tinha Ela tinha uma caixa de lápis de cor Olha as cores Disso aqui Meu Deus Gente, vocês não estão entendendo Olha, tem cor de tudo Tem quatro cores Cada cor Gente, é muita coisa Isso é um absurdo Isso é um absurdo Tem todas as cores Um dia a Luana vai ter uma loja Vai encaminhar muitas coisas pra vocês Confia, gente Confia Agora eu vou mostrar outras coisas que tem solta aqui Tem muita coisa solta aqui, ó Que veio solto É lápis Tem lapiseira Tem Tem caneta Tem borracha Tem mais grafite Isso é mais grafite Que manda as coisas Gente, recebidinho Fala pras empresas É recebidinho isso Tem que mandar tudo Que a empresa tem mais um pouco ainda Entendeu? É assim que funciona Ô Luana, não está mais cabendo na câmera Estou falando sério? Gente, eu não sei Tá aqui, Luana Eles querem ver o final Que você já está quase mostrando Não dá pra ver lá Ah, tá Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu estava esperando pra mostrar Olha, tem isso aqui É de algum grafite É grafite Olhem isso aqui Tem mais outra aqui pra eu mostrar Só que eu vou mostrar Antes que vocês tenham lombriga Olha o que eles me enviaram As marca-textos Pastéis É novidade isso? Da Steadler É novidade isso daqui Eu vou tirar aqui E veio a preta E veio a preta Eu vou Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês A mãe está enlouquecendo Olhem as cores Olhem as cores Entrem em choque Junto Comigo Gente Essas cores Olha aqui Olhem as cores Vocês não estão entendendo, né? Nem eu Eu estou Eu estou Eu estou em choque Eu estou Eu estou Estufado Se vocês vissem a bagunça Que está aqui de coisa Olhona Olha Olha aqui também Enviaram O Tommy está dentro de uma caixa É porque Para que está aí Para que está aí O Tommy está dentro de uma caixa Esse aqui eu também tenho Então esse daqui com certeza Eu vou doar pra alguém Gente, isso aqui tudo Vocês não estão entendendo É meu Agora Olha Tem mais um grafite aqui Eu aceito doação, tá? Estou aceitando Olhem outra Ah, essa aí eu vou querendo Você sabe, né? Outra É de canetinha É diferente É canetinha É canetinha Essa aí eu gosto Pintar E olha O pessoal gosta das minhas pinturas Pelo menos dos meus seguidores Segue lá A Nanu Segue a Nanu, gente A minha irmã É Nanu Studio N-A-N-U Toma a sua Eu quero uma dessa Olha Olha as cores Ai, eu quero uma dessa Para fazer meus títulos no colégio Olha aqui Gente, vou ter que montar uma papelaria E fazer uns preços maravilhosos Para todo mundo brasileiro aqui Todo mundo brasileiro Tem que ir para a Alemanha Alô, BR Chegou no fim Ufa Acabou? Acabou Gente, eu vou tirar a câmera dali E vou mostrar para vocês Como está a situação aqui Gente, olha o que eu falei do Tome Ele está ali na caixa Pô, Tome Por que está? Tome Está ali na caixa Mas agora, gente Olha isso aqui É um absurdo É muita coisa Chegou de viagem ontem, velho? É muita coisa Eu estou em choque Eu estou em choque Dá like no vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que eu vou mostrar E ativa o sininho Que eu vou testar tudo isso Para vocês em um vídeo Um beijo E até o próximo vídeo A frase A frase Faz uma frase escolar Faz uma frase legal Então é isso, gente Um beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo